Jovem Pan Patos, a rádio que virou TV, na cobertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio dois mil e vinte e um. Aqui, o Esporte Vale Ouro. No Jornal da Manhã, Patos, você fica sabendo de tudo o que acontece nas Paralimpíadas de Tóquio. Ingrid Archiver, bom dia. O Brasil conquistou mais medalhas? Bom dia, Sabrina. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes. Medalha todo dia para o Brasil, né? Hoje, na madrugada e já hoje de manhã, tivemos mais conquistas. No atletismo, Alessandro da Silva se tornou bicampeão paralímpico no lançamento de disco da classe F11. Com a marca de 43,16 metros, o brasileiro levou o ouro e estabeleceu o novo recorde paralímpico. Ainda no atletismo, a Marivana Oliveira conquistou a medalha de prata no arremesso de peso da classe F35. E a medalha de bronze de Matheus Evangelista no salto em distância T37 finalizou a noite do atletismo brasileiro. Hoje de manhã, na natação, tivemos uma manhã dourada. O Thalisson Glock venceu a prova dos 400 metros livre e conquistou a medalha de ouro. Um pouquinho depois, o Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, dominou a prova dos 50 metros costa e levou sua segunda medalha de ouro em Tóquio. Essa é a oitava medalha dourada da natação brasileira em Tóquio. No golbol masculino, hoje de manhã, o Brasil venceu a Lituânia por 9 a 5 e garantiu a vaga na grande final. A decisão será contra a China nesta sexta-feira, às 7h30 da manhã. No Paratai Kondô, o Natan Torquato venceu o adversário italiano e vai disputar a final, brigando pela medalha de ouro. A final acontece daqui a pouquinho, às 9h15 da manhã. E no vôlei sentado masculino, neste momento, o Brasil enfrenta o Comitê Paralímpico Russo em busca de uma vaga na final. Agora ainda já está sendo disputado o futebol de 5 na semifinal, o Brasil enfrenta o Marrocos e a semifinal do golbol feminino com o Brasil enfrentando os Estados Unidos. E o quadro de medalhas, como está o Ingrid? Edilson, o quadro de medalhas segue com a China disparada na primeira posição absoluta em primeiro, com 76 medalhas de ouro, 44 medalhas de prata e 39 medalhas de bronze. Um total de 159 medalhas. Em segundo, vem a Grã-Bretanha, 33 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata e 34 medalhas de bronze. Um total de 93 pódios. Em terceiro, segue o Comitê Paralímpico Russo, com 32 medalhas de ouro, 22 medalhas de prata e 40 medalhas de bronze. Um total de 94. O Brasil está agora na sétima posição do quadro geral de medalhas, com 18 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 22 medalhas de bronze. Um total de 53 pódios conquistados até aqui. Ingrid, e hoje temos participação especial? É isso mesmo. Sabrina Edilson, a Paralimpíada é o momento que podemos acompanhar o alto nível dos melhores atletas do mundo. E pode ser também um incentivo para a prática de esportes. O Hugo Vinícius é treinador de basquete em cadeira de rodas da Associação Paralímpica Patense. Ele contou que o objetivo da associação é implementar novas modalidades paralímpicas aqui na cidade. A Associação Paralímpica Patense está com o objetivo de, em 2022, expandir as modalidades que nós trabalhamos. Atualmente, a gente trabalha somente com basquete em alto rendimento e trabalha com a natação e o basquete como socialização, né? Socialização que não visa competição. Então, a gente tem duas equipes aí de basquete, uma voltada por alto rendimento, uma voltada para socialização e uma equipe de natação que é só para socialização, aprendizagem e tudo mais. E aí, a partir de 2022, o nosso objetivo é implementar quimpatos à bocha paralímpica, que é uma modalidade para pessoas que têm um grau mais severo de deficiência física, como, por exemplo, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com tetraplegia mais severas, né? Ou deficiências de membro superior mais severas também. E, além disso, a gente quer implementar também a modalidade de para badminton, né? Que é uma modalidade muito expressiva hoje, que tem crescimento. E, além do para badminton, a gente está com a ideia também de implementar, né? Uma equipe de treinamento de natação. E nós estamos entrando na reta final já das Paralimpíadas. E o Hugo comentou sobre as suas expectativas com as conquistas do Brasil. Então, como grande apaixonado, né, Ingrid, pelas modalidades paralímpicas, né, e pelo esporte como um todo, eu estou acompanhando todos os jogos, estou assistindo o máximo possível, principalmente do basquete, mas também acompanho quase todas as modalidades. O parche é o mesmo, gosto muito. E eu acredito que o Brasil, ele vai surpreender. O Brasil, nas modalidades paralímpicas, vem mostrando o seu tamanho, né? O poder que o Brasil tem de conquistar o pódio. Nós já somos aí, nos Jogos Pan-Americanos, campeões há três edições, ou quatro edições, se não me engano. E eu acredito que a gente vai aumentar, né, esse nosso recorde nas Paralimpíadas também. E vai conseguir bater esse recorde aí de pódio e chegar num lugar mais alto. Muito obrigado, Ingrid, por sua participação aqui no Jornal da Manhã, Patos. E até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã, ao longo do dia, acompanhe todas as informações das Paralimpíadas aqui na Jovem Pan-Patos. É isso aí, lembrando então que durante todo o dia temos boletins informativos das Paralimpíadas. Então fique ligado na 103.3 e também nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.